olá para todo mundo que tá assistindo esse vídeo bom vamos continuar com Josh Island aqui e bora lá né deixa até respirar um pouco que sempre quando eu faço essa introdução parece que minha meu ar vai para o espaço tá escrito o lago favorito dos macacos será mesmo vamos lá né minha inspiração é para o espaço rapidão velho que dá ser sedentário vamos lá peraí para ver aqui tem alguma coisinha aqui eu tô sem ovo não tô com ovo sim só só mais vidinha e tá escorregando tanto assim escorrega mas fica ao mesmo tempo não escorregadio sei lá não entendi muito bem isso aqui não tomar cuidado com os chip chip aqui eles estão querendo pegar o brilho do Josh tem nossa é mesmo tem esse negócio aqui não quero não peraí que esse bagulho dos macacos é meio ruim lembrei agora dos macacos aqui é só fazer isso sério mesmo se for só isso aqui tô tranquilo eu acho que engoliu de uma vez só um negócio nem esperou ah nem precisava daquilo ali é só passar correndo na água acho então tá bom vai passa aqui agora eu sei que você tem que encostar na parede para poder né prosseguir isso é uma informação importantíssima para jogar esse jogo senão não dá para jogar ele não velho só fica na sofrência aqui tentando procurar onde ir mas mas aí eu nunca entendo nossa o caranguejo aqui peraí esse caranguejo é velho nossa é tipo um mini boss né se é isso que eu entendi aí tem esses macacos que gosta de de atirar míssil eu não tenho nenhuma ideia aqui que macaco tá fazendo com míssil no mundo do Mario qualquer coisa pode né aqui nada ilegalizado não até macaco pode usar míssil meu só cuidado aqui só os macacos pode pode subir nos lugar eu acho que ele não consegue nesse jogo aqui não ele tem ele tem problema de sofrência eu acho que o macaco morre afogado que engraçado o caramba vai acertar o bicho aqui eu acho que eu vou matar um bicho desses velho eu acho que não come também um bagulho desses peraí eu tenho que passar tentar passar por cima dele aqui é conseguir um mini boss mesmo se esse bicho pelo menos parece que ele morre em três hits opa oh caramba ainda bem que não deu tempo do Mario chorar senão eu ia matar o Mario velho nossa ele defende até de até os óculos ele defende meu apelão aquele bicho hein tá só vai peraí o que tem que fazer aqui aqui é aqui nesse meio né meu tem que dar uma bundada velho eu acho que dá a bunda ah beleza esse cara não cai já ajuda bastante precisa passar aqui correndo passa corrido eita como assim é um bicho pequenininho daqueles eu não consegui engolir porque pega aí aí Josh só vai na só vai na tranquilidade na fé deixa até dar save aqui que eu tô com medo de de falecer agora tá bom que o checkpoint foi ali mas mas eu perco vida se eu morrer e eu não quero isso pra minha vida eita que que bicho aquele velho que criatura do satanás é aquela olha isso aí olha a peste é tipo blerg o negócio só que de água velho como assim meu criatura do capeta esse negócio ó uma criatura mais demoniada essa eu morre aí tomou né caramba eita sai daí sai daí o bicho encapetado aí peraí joga aí vamos ver ah tem umas estrelinhas aqui pra mim eu não vou ser engolido por uma criatura dessas não velho eu tô fora daqui não sai fora já tá acabando a fase acaba aí a fase pelo amor de deus que aquilo ali velho negócio demoniado daqueles ali não sai fora velho aquilo ali é o capeta beleza passa na fase tranquilo jogar com save mesmo esse jogo não me envergonho de eu não me envergonho de usar save porque eu sei que eu sou ruim sou muito ruim não adianta não melhor eu falar que eu sou ruim logo e usar save do que ficar fingindo que sou bom e só tomar no brioco que nem eu fiz na série do The Two Ways 2 que eu fingi que era bonzão e só o brioco ardeu né peguei umas hemorroida que só só a peste a gente tá tomando o brioco Eita o que que é isso aqui eita esses bichos do Yoshi é tudo encapetado velho olha isso aqui é esse aqui é o satanás velho isso aqui não é de deus não velho sai fora caramba que que é isso velho ele tá voltando agora tá bom e que ele vai toda hora ele volta de qualquer jeito caramba que que eu faço para matar esse bicho velho ele tá me encurralando droga droga por que você fez isso Josh agora esse cara não morre velho sai fora sai fora seu projeto de satanás sai daqui velho caramba que saco não 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 sai fora cala a boca mario você também cala a sua boca seu marido idiota a pior coisa desse jogo é o mario vou dizer a verdade viu esse jogo seria um milhão de vezes melhor se não tivesse esse mario idiota aqui eu juro mesmo o jogo do mario é até legal com mario mas o mario nesse jogo aqui ele é um ele é o maior bosta de todos ele é mais bosta que o boruto puta vida velho esse mario é um bosta sai fora só faça corrido pega os negócios pega os negócios ah 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 caramba que isso velho olha os olha os stress aqui desse jogo velho hum ta bom velho é isso não deu muito certo não caraca como assim tá isso não deu muito certo de novo oh caramba ae ae finalmente é agora já não adianta mas é só uma flor flor eu não quero não quero florzinha não que 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 isso aqui fala ah ah time é beleza precisa ter time claro né pra jogar ovo você tem que ter um time monstro pior que pior que eu avanço nesse jogo aqui na velocidade de uma jaca vai demorar vinte mil episódios pra essa série acabar come aí josh vai sem dó vai só passa dos lugares aí nem tem problema velho e que bicho é esse aí aquele bicho que cospe coisas como qualquer outro bicho nesse jogo tá bom peraí mata esse cara aqui antes que ele me cause problemas aí acho que tem que vir por aqui sei lá só tô chutando o caminho nem sei velho esse jogo não é tão linear assim ah não é pra cá não corre vamos lá só só manda ver não fica não olha o tamanho do cara gordo pra caramba tinha que ser gordo mesmo sai fora ainda o cara parece que tá com tá com tá com voo voo eu não tenho jeito eu não tenho jeito quando você dá dano nele parece que ele usa que ele voo o de lá pra estar sem pra caramba vei peraí Aqui, aqui tem aquele bagulho lá de... Tem que testar aquela minha nova técnica Caramba Caramba, pera aí Aê, aqui é a técnica, velho Pera aí Vai Josh Não vacila não, sem vacilo Sem vacilar, Josh Pera aí, pera aí, peste Vai, manda mais um aí pra mim Pra mim ter chance aqui Pra você Aê, rapaz Que cocheteou aí, velho Você não tá sabendo com quem você tá mexendo Você tá mexendo com Ninguém mais, ninguém menos do que Um cara que não sabe jogar videogame Caramba, o cara tem mais HP ainda, velho Que jogo trouxa Os caras colocam 20 mil de vida num bicho normal, velho Ah não, mano Eu vou cancelar essa série aqui, velho Puta vida Não é possível Um bicho normal com 40 mil de HP, velho Você tem que dar 3 hits num cara normal? Era pra ser isso aí de boss, velho Pra que que tem tanto bicho que você tem que dar 3 hits, velho Pra que isso? Não, cala a boca, Mario Se a série for cancelada, na verdade vai ser por causa desse Mario aí, velho Esse Mario é a pior coisa que eu já vi na minha vida Saudades, Mario crescido Eu devia ter trazido alguma coisa aqui pra matar aquele boss instantaneamente Eu realmente devia ter trazido alguma coisa É, pois é Vacilei Tá, o Kami que vai falar que Não quer mais a gente perto dele Vai mandar Pois é, dava pra matar esse boss antes dele realmente nascer de verdade Sinceramente até gostaria de fazer isso Uma coisa legal que os boss sempre tem jeito criativo de matar eles nesse jogo Mas o ruim é que toda vez que você toma dano O Mario ele começa a fazer barulho e te irrita umas mil vezes E você não quer tomar dano nesse jogo Beleza, agora tem que usar só aquela técnica que eu acabei de aprender agora, né não? Pera aí Opa Olha a planta acelerando aqui Só vai com calma, rapaz Vai no esquema A gente jogou os poros aqui dele Oxe Por que que não aconteceu nada? Eu vou deixar o Mario pra lá Dane-se você, Mario Tá bom, Mario Cala a boca O Mario é tão irritante Nesse jogo Que dá vontade de De deixar os caras levarem o Mario Só pra Só pra Só pra Só pra felicidade mesmo Cacete Ah, não sei, velho Eu achei que era Era só usar a técnica aqui Do Submafu Mas aparentemente não, velho Você precisa Ter todo um Um jeito de medir as coisas aqui Não sei muito bem, velho Vai Vai, vai, logo Ah, tá Dá pra acercar ele Quando ele tá com os tritacons na frente Isso me ajuda bastante Obrigado, jogo Isso deve me ajudar bastante Só que não pega velocidade suficiente O ovo Não Não é assim que se faz, não Caramba Mas é difícil Mesmo sabendo agora Continua sendo difícil É Tá ficando mais fácil Mas tá difícil Beleza, né Não, abaixa aí Caraca, é difícil esse boss aqui, velho Não é fácil não, meu Esse cara é difícil Ai, caramba Odeio isso, velho Nesse jogo Ah, eu odeio esse negócio de mirar ovo, velho Eu não sei ir lá, velho Muito pra caramba Eu não gosto não, velho Eu não sei mirar essa porcaria, velho Eu não sei usar esse negócio de mira, não, velho Vai, velho Podia ter mira infinita, sei lá Tá, eu acho Fica morto aí no chão Finge que o Mario nunca nem existiu Vai, velho, vai, velho Ah, não acertou Ah, não acertou Fala que é só mais um hit Vai, velho Se for muito hit Eu vou ficar entediado Nessa batalha agora Vai Faz o seu movimento logo, rapaz Ô, mas carinha que demora, velho Faz logo o movimento Ah, meu Deus do céu, velho Ah, jogou na água Ao invés de jogar no bicho Aê, graças a Deus Era isso que eu queria Desde a minha infância Matar uma planta gigante No Yoshi Island Nossa Era tudo que eu queria Fazer o Yoshi matar uma planta grande Caramba, o Mario sorriu é uma impressão Aquilo lá dá medo, velho Se ele tá sorrindo mesmo Não gostei, não, velho Achei terrível Aquele Mario lá, sorrindo Do mal demais Aquele negócio O cara é de psicopata O Mario tem Tá, beleza Eu acho que quando você Completa os níveis 100% Você consegue desbloquear Alguns negócio extra Mas eu tô nem aí, velho Eu não tenho tanta paciência Pra esse jogo Quanto eu tenho pra outros Jogos Tipo O Mario World normal Nossa O Yoshi é terrorista O Yoshi é um puta terrorista, velho Ih Quarto mundo Bom, mas beleza Vou deixar esse vídeo por aqui Que já ficou grande pra caramba Então é isso aí Falou e fui Tchau 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 Tchau